Música 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 Olha ali ó Tá bom? Tá bom Iron Biker Tamo junto, chegamos Morrido, destruído Esse gringo já acabou com a gente na pista Ali já puxando nós Tá né Tiger? Jardinho Mais uma Aí Pedrão, tamo junto mano, mais uma trip É nós Não vou esperar ninguém Aperta o cinto aí primo Música Aí pra quem não sabe, José É o Pedro viu, José é Pedro Prazer Eu Aí Negada, mais um ano no Iron Biker hein Vixi E aí Serginho Quero só ver hein man Quero só ver hein Essa força aí E temos um Elite aqui entre nós né Elite Dois, estamos juntos Cadê? Aqui ó Nossa Negada, desculpa viu Às vezes essas coisas Desculpa aí mesmo, tá? Desculpa aí E aí primo Já tá falando aquela loucinha Às 6 e 10 da manhã no frio Olá velocinha pra nós Nossa Foda hein galera Choveu algumas horas da noite Aparentemente Tá sem chuva Né? Olha o chão Vamos ver como que vai estar no meio da Da trilha Choveu ontem à noite hein Nossa Descarregou Caiu o mundo Hum Nossa Olha o Masterchef hoje negado O cara nunca cozinhou na vida dele Sai aí o ovo Hã? E aí meu parceiro E vou de hotel amigão Um Um Comendo tapioca Duas horas antes da largada É o jeito Queimou a largada Tibi E o outro Colocando líquido agora Não, não Prestes a correr Igual de hotel tá? Que vai provar o melhor Dos melhores Só campeões aqui ó Olha o meu redor Só campeões Hoje não vai ter misericórdia não Só campeões ó Hoje é dia hein Dia do que hein? Acelerar O mais perto de todos aqui Nesse exato momento É o Son Tranquilidade Son Galera mais um ano Iron Biker Choveu bastante à noite É... Pouco preocupado Porque o terreno aqui Ele não junta tanta lama Mas fica liso Então É... Todo cuidado é pouco 96km Hoje pra esquentar as pernas 2,2m de subida E... Vambora Partiu Curtam aí as trilhas Rezem pela gente Que bá tudo bem Mais um Iron Bike 323 Nossa Cara tem mais tempos Iron Biker do que eu de pedal E aí velho Como tá mano? Corre irmão Nossa eu tô vendo Agora tô Caralho velho Você tá inteiro Larga aí na verde velho Tamo junto velho Beleza irmão Bom dia, tudo bem? Beleza e aí? Manda um alô pra Rio Novo lá Manda aí ó Manda um alô pra Rio Novo no Street Santo Tamo junto, caveiro É nóis Brasil inteiro aqui no Iron Bike Bora Bora negada ó Mais um Iron Biker Au Bora Tchau 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 E aí, Thiagão, tá bom, man? E aí, Thiagão, tá bom, man? E aí, Thiagão, tá bom. E aí, Thiagão, tá bom. E aí, Thiagão, tá bom. E aí, Thiagão. Tá bom. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, quilômetro e quarenta, o terreno está bem complicado, está bem liso, perigoso. Tem que tomar cuidado, não estou com pneu, mais uma vez, pneu bom para lama e barro, mas é isso, vamos que vamos que não pode perder o pelota aqui não. Nossa, quilômetro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E dale subida, negado. 51 quilômetros. Olha a situação, negado. Ai, que gelado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, partinha dura essa. Falta mais uma. Agora a gente está passando num lugar onde tem essas pedras britadas aqui, mais ou menos uns 10 km assim. É plano, mas é complicado. Muita bateção no braço, na bunda. E aqui a FU se sobressai. E 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 a FU se sobressai. Mais uma prova, mais um dia em cima desse instrumento muito louco que é essa bicicleta, duas rodas. Saúde. Noventa e poucos quilômetros. Noventa e poucos quilômetros. Até amanhã. É nóis, primeiro dia. Ironbiker. Tem mais amanhã ainda, né? Agora já era. Até amanhã.